Como ser eletromagnético, caminho neste planeta, conectada com a Mãe Terra, essa força magnética que mantém tudo no seu lugar, me centrando, ancorando, enraizando no aqui e agora, com essa força elétrica conectada com o Sol, criativa, cheia de vida, atravesso, atravesso tudo o que é, sem me afogar nem nos pensamentos, nem nas emoções. Porque como um ser eletromagnético, centrado, conectado com o Sol e com a Terra, trago a inteligência divina, sendo inteligência divina, fazendo uma experiência na matéria. Através de mim, a luz da inteligência divina chega neste planeta. Gratidão eu sou.